E santificarei a tenda e o altar. A tenda sempre teve um papel fundamental para o povo de Deus. Ela já foi chamada de tenda da congregação, tenda do encontro, tabernáculo, e hoje ela é a poderosa tenda dos milagres. A tenda representava a presença de Deus, a vontade de Deus revelada e a liberação de grandes milagres. Abraão, o pai da fé, recebeu a promessa de Deus dentro da tenda. Há 60 anos no Brasil, paralíticos andaram, cegos enxergaram, mudos falaram, na tenda dos milagres. Agora é a sua vez. A era dos milagres não acabou. Neste dia 27 de junho, às 7h30 da noite, venha passar pela tenda dos milagres no Templo dos Anjos. Tragam os enfermos, paralíticos, cegos, mancos, surtos, mudos, desenganados pelos médicos para passar na tenda dos milagres. Eu estou aqui em Jerusalém, em Israel, dentro deste lugar sagrado que é a tenda de Abraão, onde Abraão e Sara moraram. Eu estou neste momento consagrando a essência da mirra, o óleo de mirra para o embelezamento do corpo e para o embelezamento do espírito. E eu fiz questão de consagrar a mirra aqui na tenda de Abraão, porque Abraão tinha 100 anos, Sara 90 anos. E Deus deu vida a todos os órgãos do corpo de Sara, para que ela pudesse ter um filho com 90 anos. Então, Jeová Rafa colocou beleza no corpo e no espírito de Sara, para que ela pudesse se tornar mãe com 90 anos de idade. E é neste lugar que eu consagro a essência da mirra, aqui em Jerusalém, na tenda de Abraão. Este lugar sagrado para abençoar você e toda a sua família no poder do nome de Jesus. Pai, aqui meu Deus, neste lugar santo, aonde Abraão morou, na tenda sagrada de Abraão e Sara. Eu consagro, meu Deus e meu Pai, o óleo de mirra, a essência da mirra, meu Pai. Quem for ungido com este óleo, ele vai receber beleza no seu corpo e beleza no seu espírito, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E a participação especial do missionário Braulio Gusmão, o vidente de Deus, o cirurgião divino. Tenda dos Milagres, dia 27 de junho, às 7h30 da noite, Avenida Silva Lobo, 701 Barroca. Templo dos Anjos, o grande lugar dos milagres. Templo dos Anjos, o grande lugar dos milagres.